Fala família, tudo bom? Pois é, a notícia não é boa Picolé de chuchu Yamaha Mais uma vez Para a produção em 2021 Lembrando que em maio Houve uma parada Do dia 3 ao dia 12 Se não me engano E agora A Yamaha Suspenderá Sua produção de motocicletas De algumas linhas de acordo com a Yamaha Algumas linhas de produção Que acredito que Sejam das principais motos Mas eu vou comentar isso nesse vídeo Entre o dia 9 Os dias 9 e 24 A 24 De setembro de 2021 Isso é péssimo para a gente É péssimo para você que quer comprar uma moto da Yamaha É péssimo para você que quer comprar uma moto usada Até mesmo para o mercado de usadas Isso é péssimo Isso não é bom, tá gente? Não é bom para nada Por mais que você Que tenha Interesse em adquirir uma moto usada Saiba que isso é péssimo para você Porque exatamente o preço das usadas Está alto Porque não se entrega a moto nova Ah, para quem perguntar Se eu saí de casa Com a bateria carregada Sim, eu saí de casa com a bateria carregada 100% Tá bom? E essa aqui Está carregada Tem duas baterias Eu estou usando uma só Tá bom? Façam as piadas Fiquem à vontade para fazer as piadas Porque essa marca merece Bom Então para você que vai comprar uma usada E está achando Ah, estou nem aí Você vai entrar Vai dar férias coletivas para os funcionários Que é isso que vai acontecer Aí a marca vai dar férias coletivas Entre 9 e 24 de setembro Isso é péssimo para todo mundo Para você que está esperando aí Estava aguardando a chegada da sua moto Que você estava aguardando Provavelmente Você vai esperar mais ainda Se você comprou a moto aí Nos últimos 90 dias E você ainda não recebeu Saiba que você vai esperar mais Se você estava pretendendo comprar aí No final do ano Saiba que isso vai atrasar A chegada da tua moto Isso vai acabar atrasando Toda a Isso vai gerar uma reação em cadeia E que vai acabar atrasando aí Tudo É ruim para o mercado de usadas É péssimo para o mercado de novas E de acordo com a Yamaha do Brasil O problema é a falta de insumos E da questão logística Decorrente ao A variante Dessa situação Que está Essa variante D Da situação que está ocorrendo aí Na Ásia Tá Para quem não sabe o que é variante D Procura no Google aí Da situação que está ocorrendo Eu não quero falar o nome Para não gerar qualquer tipo de Bloqueio do YouTube Mas já ficou claro que é por causa da situação Pandêmica que a gente está vivendo E essa variante Que está rolando lá Na Ásia E que já está aqui no Brasil Em algumas regiões Em algumas cidades Isso é preocupante Tá pessoal? Porque muita gente está levando isso Como Não está levando a sério Acha que tomou a primeira dose Está de boa Ou tomou a segunda Está de boa Não vou usar máscara Vou aglomerar Vou ficar de boa E que não vai acontecer nada Está aí Comprovado Que nesses países asiáticos Principalmente os países Que produzem Peças Insumos Microchip Estão sofrendo aí Com essa Nova infestação aí Com essa variante D Tio Chico Isso vai gerar o que Em relação aos preços Pessoal Pode ter certeza Que isso vai gerar um aumento Como vocês me perguntam Vocês têm me perguntado Se eu acho Que o preço vai baixar Eu há um ano e meio atrás Eu dizia E até Acho que Um ano Vamos falar um ano Eu até dizia que Os preços iam baixar Porque eu acreditava Que Nós teríamos aí Algumas soluções E que o governo Seria rápido Mas enfim Eu não vou entrar Nessa questão política Da questão das vacinas Está aí Todo mundo viu A situação Dólar Estourou Mas principalmente Por questões externas Não só Pelas questões internas A crise que a gente Está vivendo A instabilidade política E econômica Do nosso país Mas também Por questões externas O dólar Influencia muito O preço do petróleo Aqui no Brasil Mas também O aço aumentou De forma global Só aqui no Brasil Eu posso falar Que eu conversei com algumas pessoas O aço aumentou Mais de 130% Derivado de petróleo A gente sabe Que o petróleo Também aumentou De forma global E a situação Que também Piora muito Toda indústria Automotiva É a falta Escassez De microchips O maior produtor De microchips É Paiwan E de acordo Com alguns Dos maiores produtores De microchips Do mundo Eles avaliaram Que a retomada Da produção Que possa Atender a demanda Ou seja A demanda Por microchips Aumentou Exponencialmente Devido a Toda essa pandemia A crise As pessoas consumindo Mais eletrodomésticos Laptops Celulares E tudo isso Gerou Esse aumento De demanda Que acabou Prejudicando A parte automotiva E para que A indústria De microchips Possa atender Essa alta De demanda E que possa Compensar A indústria Automotiva Isso é global Tá gente Eles avaliam Que a partir Do segundo Semestre De 2022 Então a gente Vai ver Muita coisa Rolar Muita pedra Vai rolar E por isso Pela falta De perspectiva De Sei lá Primeiro trimestre De 2022 A gente ter Essa situação Aí resolvida Que não vai ocorrer A gente Veículo Veículo em geral Pode ser Moto Carro Aumentou Mais de 10 mil Reais Em menos De 6 meses Então se você Então se você Está buscando A motocicleta Para comprar No final do ano Ou agora Outubro Ou esse mês De setembro Se for uma motocicleta Da Yamaha Saiba que Você vai esperar Mais Você vai ter Que ficar na fila E se você já Comprou uma moto Da Yamaha E estava esperando Pode ter certeza Que você vai esperar Mais ainda Você vai aguardar Mais ainda E não há muito O que fazer E por mais que Eu diga Para vocês Que Os preços Vão aumentar Siga as regras De ouro Do consumo Consciente Porque você vai saber Se é o momento Para você gastar Esse dinheiro Ou não Porque lembre-se A gente está em crise Você vai Comprar uma moto E mesmo que Alguns concessionários Yamaha Eles estejam pedindo Um valor baixo Mesmo que você Não pague o valor A vista Total da moto E que você consiga Reservar Essa moto Pelo preço antigo Muitos concessionários Ou quase todos Não estão fazendo Esse tipo de prática Você dá um calção A maioria está praticando Dessa forma Você dá um calção De mil reais Ou menos Depende muito Do concessionário E eles reservam A fila Você vai entrar Numa fila E eu estou falando De Yamaha Você vai entrar Na fila E aí Dessa fila Você vai Aguardar E depois Que você Chegar a sua vez Na fila Você vai pagar a moto Financiar O que quer que seja E aí você vai pagar No preço Que a moto estiver Naquele momento Ou seja Você não tem como Garantir o preço Atual Ou seja Eu vou comprar Agora em setembro Vou garantir o preço De setembro Infelizmente Na Yamaha Na Honda Eles não estão Praticando assim Essas duas empresas Essas duas montadoras Aqui no Brasil Não estão praticando Dessa forma Então o que você pode fazer É praticar o consumo Consciente E ver se vale a pena Você fazer isso agora Mesmo que você Dê os mil reais Se vale a pena Você comprar a moto agora Se vale a pena Você esperar Então pratique As três regras Eu preciso dessa moto Eu tenho dinheiro Para pagar essa moto Eu preciso dessa moto Agora Se der não Em qualquer uma Dessas perguntas Independente da ordem Não cumpre Tá certo? Eu tô aqui Chegando no estúdio Retomada aí Dos ensaios da remota Vamos ter show agora No final de setembro Antes da minha viagem Para Para o Paraná Para a gente fazer aí Todas as As serras E depois o Paraguai E tô economizando Tô vindo aqui De moto elétrica E pra quem acha Que eu tô recomendando Essa moto Não, não estou Tá gente? Não tô recomendando No momento Porque não tem entrega Da mesma forma Que Honda e Yamaha Não tá entregando Essa marca também Não entrega as motos E atrasa E atrasa E não cumpre prazo Tá? Por mais que Honda e Yamaha Diga Ah, vamos entregar em 90 dias Eles conseguem entregar em 90 dias Eles pelo menos Estão cumprindo aí O prazo Essa empresa aqui Não tá cumprindo É o que a gente observa Então gente É uma pena Eu não acho legal Deixa eu só me identificar aqui Eu fiz o corte rápido Gente Mas vamos fechar o vídeo E é o seguinte Pra você que quer comprar Uma moto de Yamaha Você quer comprar uma moto de Yamaha O ideal é você esperar Esperar essa situação melhorar Dia 24 A Yamaha retorna E até perguntei Eu até perguntei pra Binho Que trabalha na parte musical Você me disse que foi questão de insumo Né Binho? Insumo Semicondutor Semicondutor, né? Então Esse aqui é meu sócio Binho Trabalha na Yamaha Musical Yamaha musical não tem problema Bicho Não tem problema nenhum Todo vapor Não parou Não parou, né Binho? Não parou Nada, né cara? O nome disso é planejamento Mas enfim E vocês usam Semicondutor também, né? Exatamente em tudo, né? A Toyota usa Até a Apple usa Nos iPhones, por exemplo Tudo com demetido Na verdade A gente tem uma pequena reserva Mas ainda assim É importante Um certo preparo, né? Se antecipar Com as informações Que a gente ainda obtém É, realmente a indústria automotiva Ela se prejudicou demais, né? E é isso, pessoal Você quer comprar uma moto da Yamaha Segura as pontas Faz as três regras de ouro Eu preciso dessa moto Tenho dinheiro pra pagar Eu preciso dessa moto agora Faz isso E verifica E é aquela questão A Yamaha não aceita Que você pague o valor completo Exatamente porque você não vai Quando a moto chegar Você vai pagar o preço praticado Isso pode ser daqui a dois meses Três meses ou mais Então Isso é ruim pra todos É ruim pro mercado de usadas Como eu falei O mercado de novas também é usado É ruim, desculpa O mercado de novas é ruim Pro de usadas também E é isso Torço pra que a situação melhore Galera, não é bom Tá? Só esse ano foram Duas paradas De produção da Yamaha Em maio e agora em setembro E é isso Sorte aí pra Yamaha Que essa situação melhore A partir de 2022 No segundo semestre Como eu falei Que a produção de semicondutores Volte ao normal Pra gente poder ter Essa tranquilidade, né? De comprar um produto E pelo menos que Essa distância na entrega Na hora que você compra Na hora que você vai entregar Ela diminua aí Pra pelo menos 30 dias Eu acho que depois Dessa situação toda Que a gente tá vivendo Esse vai ser um novo normal Você receber um produto Depois de 30 dias, né? Não do jeito que a gente tava Antes no pátio Eu acho que isso vai demorar Muito pra acontecer de novo Tá bom? Deixa o seu comentário Quero saber o que você pensa Deixa aí O que você acha disso tudo Essa situação toda Você acha que Isso vai atrapalhar? Você que já comprou Deixa o seu relato Você acha que isso vai prejudicar Mais ainda aí Sua 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 espera, né? De compra Deixa aí seu comentário Deixa o seu relato também É importante pra que Pessoas que vão comprar Motos agora Saibam qual é o procedimento Você que já comprou Você pagou o calção Você pagou a moto inteira Você conseguiu Uma boa negociação Com a Com a concessionária Pra poder receber A moto aí Com o valor Você pagando antes E não pagando o valor Quando você Valor praticado, né? Depois quando a moto receber Que com certeza Vai ser maior E respondendo a vocês Que me perguntam Tio Chico vai aumentar o preço? Vai galera Infelizmente Tá tudo subindo Com a escassez de insumos Tá tudo subindo E Péssimo isso E a tendência é aumentar Então cada um Fica aí Sabendo onde o sapato aperta Tá bom? Beijo pra vocês E até amanhã Valeu